Música Olha, estamos aqui muito próximos de um equipamento que há 39 anos foi entregue à Bahia e a Salvador. Equipamento esse que teve durante um bom momento, um bom período, mantido por gestões do Estado, que fez com que a Bahia, que já é muito forte pela história, pela cultura, pelas belezas naturais, por todos os motivos que atraem e fizeram de Salvador uma cidade cosmopolita. Infelizmente, depois de 36 anos, esse equipamento que ajudou a Bahia a se projetar para o Brasil e para o mundo, trazendo para Salvador eventos tão importantes, não só na sua dimensão, mas na sua importância. Aqui se reuniram chefes de Estado. Aqui em Salvador, muitos congressos e convenções internacionais trouxeram conhecimento, trouxeram debate, discussão e exposição de tantas questões importantes para Salvador, para a Bahia e para o Brasil. Infelizmente, há três anos, 100 convenções da Bahia foram interditadas, entre outras coisas por falta de manutenção, entre outras coisas por falta de competência, entre outras coisas por falta de apetite para o turismo do nosso Estado. Eu sei que esse palanque aqui não é político nesse momento, e não é essa a nossa intenção. Até mesmo porque, meu caro prefeito, o senhor está me dando a oportunidade, nessas breves palavras, de voltar um pouco no tempo e me associar a um movimento que foi iniciado na sua gestão em 2015, quando a então Sucor fez exatamente a vistoria e precisou interditar o centro de convenções. Não é um ato político naquele momento, um ato administrativo, e talvez muitos aqui não tenham na memória um fato que nós consideramos de uma importância tremenda para aquilo que a Bahia passa nos últimos anos. Em 2013, em um grande congresso internacional, uma simples bomba de água nos banheiros do centro de convenções da Bahia pifou e um mau cheiro tomou conta dos auditórios, dos salões, dos centros de convenções da Bahia. Aquele fato, Carreira, fez com que, Bruno, as associações internacionais da área da medicina distribuíssem uma carta no mundo inteiro falando que a Bahia não tinha mais nenhuma condição de receber esses eventos aqui em Salvador, na primeira capital do Brasil. Foi difícil. Em 2015, depois dessa interdição, meus caros vereadores, nós nos juntamos ao treino turístico e demos o primeiro abraço no centro de convenções, em junho de 2015, fazendo com que a gente pudesse, naquele momento, chamar a atenção de uma forma legítima, até mesmo porque ali não estavam só empresários, lideranças do trade, caro Kiki. Ali estavam, por exemplo, moradores da Boca do Rio, de Armação, do Estié, do Costa Azul e toda essa região que viveram durante 35 anos a oportunidade de conformar essa cidade e esse espaço aqui, fazendo tantas outras atividades inerentes a essa atividade tão importante que é o turismo de negócios e eventos.